Fala galera! A CBF antecipou o clássico Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras na Vila Belmiro para o sábado às 5 da tarde. Pois bem, a você que está chegando pela primeira vez, se inscreva no canal, é muito importante. Queremos chegar à incrível marca de 100 mil inscritos, mostrar que o torcedor alvinegro é enorme. Conto com a sua colaboração e se você quiser tornar-se membro, temos as categorias Gol de Ouro e Gol de Bicicleta. Na Gol de Bicicleta você tem direito a emojos exclusivos, prioridade nas participações das lives e na Gol de Ouro, além dessas duas que a Gol de Bicicleta tem, você participa de um grupo de WhatsApp que também estão por lá. O Santos ainda não venceu um clássico na temporada 2020 e tenta pela primeira vez obter esse êxito diante do Palmeiras neste sábado, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida estava marcada para o Domingo, mas em razão do Palmeiras muito provavelmente atuar na Copa Libertadores nas quartas de final, já que o time palestrino se classificou na terça-feira, teve a necessidade de antecipação para o sábado. O Peixe não deve jogar na terça, pois o Grêmio joga na noite desta quinta-feira. Com isso, não há condições do Grêmio jogar no sábado para poder jogar na terça. O Grêmio vai jogar no domingo do Brasileirão para poder voltar a jogar no meio de semana, quarta ou quinta-feira. O Grêmio, muito provavelmente, deve ser o adversário do Santos na próxima fase, já que o tricolor dos Pampas venceu no Paraguai o Guarani por 2x0 e tem uma enorme vantagem para este jogo da volta. Para o clássico do final de semana, o técnico Kuka não vai poder contar com o futebol de Jobson. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória Santista por 4x2 diante do esporte no sábado passado. Para sua vaga, a Alisson é um favorito. O jogador, inclusive, foi o capitão e atuou de titular no meio de semana na derrota Santista para a Lidu, mas que ainda assim deu a classificação aos paulistas. Outras alternativas para a substituição de Jobson são o jovem Sandri e Vinícius Balieiro. O primeiro tem atuado muito bem, aliás, há quanto tempo eu não falava que o Sandri merecia uma chance na verdade, e o Balieiro ainda não atuou com o Kuka. Ele foi muito bem nas partidas diante do Inter de Porto Alegre e do Atlético Paranaense. Nas duas oportunidades, o time foi comandado por Marcelo Fernandes. Muito provavelmente o Santos não deva ter jogadores poupados, já que trata-se de um clássico. Se isso efetivamente acontecer, e o time for com força máxima, o provável Santos, diante do Verdão, neste sábado, às 5 da tarde, com transmissão da Energia FM, estarei nessa aí, ao lado do Domênico Gato, do Cadu Santos, do RG, do Seu Bento e toda a turma do estádio 97, deve ser esse aqui. O John Lugou, o Parau Mattson na lateral direita, o Luan Pérez e o Lucas Veríssimo, além do Felipe Jonathan pelo lado esquerdo. O meio campo com Alisson ou Jobson ao lado do Pituca e fica a dúvida de quem vai ser o armador, se ele vai insistir com o Soteudo ou se traz o Jean Mota ou o Lucas Lourenço novamente. E na frente, o Lucas Braga ou o Soteudo, se o Soteudo não jogar de meia, ele vai para a ponta, o Marinho e o Caio Jorge. Vamos aguardar o que o Kuka prepara para os dois últimos treinamentos, antes do enfrentamento, diante do Verdão, neste final de semana. e também acompanhar as emoções de Guarani do Paraguai e Grêmio, Grêmio e Guarani do Paraguai, já que o jogo é no Sul, para sabermos quem é o adversário do Santos. Se inscreva no canal, é muito importante, hein? Queremos chegar à marca de 100 mil inscritos. Hashtag Pronto Falei, dale peixe!